E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de Don't Starve com um personagem aqui que vocês acabaram de ver ali, eu esqueci de falar o nome, mas tudo bem né? Faz muito tempo que eu não trago vídeo de Don't Starve aqui pro canal, aí eu tava vendo que vai lançar a atualização dele e tudo mais, eu até compartilhei no Facebook, se você não for inscrito se inscreve lá, que de vez em quando ou outra eu vou lá e posto alguma coisa. É que eu não tô tendo muito tempo e tal, não tá dando pra me dedicar muito pro canal, mas eu não esqueci dele viu galera, tô aqui presente ainda, de vez em quando vou postar alguma coisa, é que é muita coisa pra fazer pra ser uma pessoa só né, se desse pra gente se clonar aí fazendo todas as coisas era bem melhor. Eu tô nível 0 aqui com a Kandanga, ela vai evoluindo pra ficar mais forte, comer peixe e andar mais rápido, nossa bem mais rápido. E vamos lá né, vamos começar como... Oh! Faz tempo que eu não jogo Don't Starve, muito tempo. Então né, vamos ver como é que eu me saio, só uma gravaçãozinha aqui de boa, só deixa eu olhar a hora né, pra não me confundir depois. E depois eu tenho que achar um lugar pra pescar, pra evoluir ela, que ela vai evoluindo, vai melhorando né, igual o robozinho lá, aqui eu também esqueci o nome, porque faz tempo que eu não jogo Don't Starve né, faz muito tempo e tal. Eu tô querendo que lança logo a atualização, não sei quanto vai sair, não sei se vocês estão sabendo né, então galera, deixa eu falar mais devagar, isso, relaxa, aí. Aí galera, agora falando normal né, então a gente vai ter uma atualização nova de Don't Starve, pelo jeito vai ser uma DLC que provavelmente vai ser paga né, infelizmente. Ou felizmente também, os caras fizeram um jogo bom, então a gente tem que apoiar né, os caras gastaram o tempo deles e tudo mais, então tem que dar o apoio, comprar o jogo, quem gosta e tudo mais né. Eu sei que tem uns caras que tem pirata, eu já tive muito jogo pirata, é que é complicado né, você vai lá, tá de graça pra você baixar, você acha na internet, você não vai querer pagar mesmo né, qualquer um e tal. Opa, ai que cagada, cagada monstro, encontro as coisas aqui de boas. Eu não lembro nem os comandos, nem as coisas certinhas, de tanto tempo, o que é aquilo ali? Acho melhor eu ir pra lá. Depois eu pego as coisas ali, que ali tá meio perigoso né, de eu tentar me arriscar agora, ainda mais que eu tô sem armadura, eu tô, ela é, fraquinha de começo, porque todo personagem que evolui fica muito forte, mas de começo é uma bostinha né. Parece uma, como eu poderia dizer, uma folha de papel? É, pode ser uma folha de papel né galera. Vamos, nossa, começo de série, não vai ser uma série né, na verdade, mas começo de Don't Serve é uma, já disse, você tem que ficar pegando esse monte de coisa até falar, chega. E essa máquina, essa água, ó, ó o efeito da água, alta qualidade. E o jogo é mó foda, o que significa que gráficos não são nada. E morram com isso na cabeça. Pega a flor. Nossa, falando isso, eu já devo poder fazer, não é 12. Mas pode fazer. Aí, agora sim tá belezinha né. Deixa eu fazer um, cadê? Acho que tem uma picareta né, porque é... Faz a picareta, fiote. Vamos pegar madeira. Ela não vai virar um lobo né, igual o outro. Eu tava dando uma olhada galera. Colocaram coisa pra caramba em mods hein. Lançou muito mod na Steam, meu Deus do céu. Eu fui olhar e tem muito mod de 5 estrelas hein. Que não é fácil um mod ficar com 5 estrelas. De jeito nenhum né, os caras tem que fazer um mod muito bem feito. Tem uns lá muitos, muitos interessantes. Nossa, que português, dá desgrama hein. Ainda bem que isso não é uma aula, porque senão já era né. Ninguém ia se inscrever, mas tudo bem. É aqui, aqui. Ó o cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho. Sai do cachorrinho. Eu não vou pegar o negócio ali. Que é armadilha, tá né cara? Que é uma armadilha. Eu quero comer peixe. Preciso achar um lugar que tenha peixe. Só que tá difícil. Enquanto isso a gente vai pegando o que vai no caminho né. Se não me engano tem muita poça com peixe no pântano né. O problema é achar e tá ficando escuro. Eu vou ter que também cortar as coisas aqui. Pra poder fazer as coisas pra ver no escuro né. Porque senão não vai ver no escuro. Se não ver no escuro, você fica sem escuro. Depois tem que fazer uma coisa pra me proteger né. Não sei o que que eu faço. As aranhas agora estão saindo da sua... Sei lá, teia, cova, sei lá. Cova não é, cova é zumbi. Uma olhadinha ali no horário né. Pra não... Não ficar diferente né. Não ficar aquele vídeo gigante que eu vou ficar um ano e meio pã no vídeo. Que é um dos meus desânimos né. Em postar vídeos nos últimos tempos. Demora muito pra enviar os vídeos. Meu Deus do céu. Você fica um século fazendo upload. Sai aranha. Eu nem tô fazendo nada contra vocês. Então fiquem de boas. Só pelo caminhozinho aqui. Ah, lugar com abelha. Mapa. Mapa. Tô apertando o M pra ver o mapa. Ah galera, também tô jogando bastante Starbound né. Que tem uns amigos meus agora que pegou. Eu tô jogando junto com eles. Cadê? Vamos comer? Ih galera, logo logo eu pretendo gravar. Fazer alguma coisa. Porque a gente já tá muito adiantado no jogo. Mas muito adiantado. Então o colega meu, nossa ele é viciado. Deve ficar no jogo o dia inteiro. E tem lança-míssel. Tem um monte de coisa. Gastou mó coisa pra se teleportar pelas galáxias. Já tem um monte de tecnologia. Inclusive a bolha de gravidade. Que nossa, aquele treco é bom demais. Na hora que você tá com uma recuperação considerável de... 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 Deu branco. De energia. De estamina lá do jogo. Nossa, você fica mó de boa. Pra procurar em lugar fundo. Você pega e começa a cavar pra baixo direto. Depois você sai de boa também. Mas eu acho melhor eu deixar pra falar isso no vídeo de... Starbound, né? Porque tipo, eu tô jogando Don't Starve. Falar de Starbound. É, vai confundir a cabeça, né? Então vamos voltar pro Don't Starve. Que como eu tô percebendo mudou um pouco as texturas, pelo menos ali embaixo. Dos números. Da última vez que eu joguei. A tela inicial também, de quando eu joguei, mudou. Porque a última vez que eu tinha jogado, galera. Pra vocês fazerem ideia do tempo que fazia. Foi quando lançou a última atualização que teve a edição do mod. Ai meu Deus do céu, tá ficando de noite. Aí. Que eles colocaram aquele mod de terror e tal. Foi a última vez que eu tinha jogado. Eu não lembro se eu fiz o vídeo até do mod de terror. Eu sei que eu joguei ele. E eu não sou muito bom com essas coisas de terror e tal. Aí eu fiquei meio chateado, né? De jogar um negócio de terror. Vamos por aqui. Deixa eu pôr fogo aqui pra mim conseguir enxergar, né? Porque senão fica difícil. Opa. Eu não vou poder picaretar o bang ali. Porque se eu picaretar o bang, não vai dar certo. Deixa pra depois eu volto ali. Enquanto isso, eu vou procurando um lugar pra que eu possa... Pescar, né? Que tá difícil. Vamos ver o mal. Acho que por aqui... Vamos encontrar um jeito pra lá. Vai isso mesmo. Tô escutando barulho de tentáculo pra cá. É isso mesmo, ó. Por aqui deve ter... Os bang que eu quero encontrar. Nossa, eu tô perto de uma heaven floor. Vou começar a ficar louco. Uhul. Legal. Vamos aí. Nossa, fica de dia, fiote. Senão é difícil pra caramba, né? Aí, obrigado. Vou pegar aqui de novo esse bang aqui. Pra poder dar uma olhadinha aqui nessa área. Como eu ando rápido, eu acho que eu posso passar aqui de boa. Que as tentáculos não vão... Sai, homem e peixe. Também anda rápido. É, não tem. O que eu quero. Ah, aqui a pain do subsolo. Underground. Vamos pro underground. É o underground. É Need for Speed Underground. Nossa. Só porque ela fica mais forte quando eu pesco, eu não acho lugar pra pescar. Oh, yeah. 99% das vezes que eu nasço com um personagem, ele tá perto do lugar pra pescar. Só porque essa desgramada depende da pesca que vai ficar forte, eu não acho. Eita, lá, yeah. Nossa, já deu um tempinho mais de vídeo, né? Daqui a pouquinho eu tenho que... Achei! Vamos pescar aqui de boa. Oh, fiz cagadinha. Perdi o peixe. Perdi o peixe. Olha lá, comecei a ficar mais forte. Vamos pescar os peixes aqui que der. Olha lá, 105, 83 e 118, né? 110, 86 e 138. É, vai ficando, vai enchendo, né? Conforme vai pôr, vai ficando mais forte. Vamos gastar essa vara aqui, rapidão, né? E terminar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante, né, galera? Vamos pescar aqui rapidão, né? Vamos pescar pra não atrasar, a gente pesca mais rápido, vamos pescar, a gente pesca. Ei, ei, ei. Pesca. Nossa, cadê os peixes desse vídeo? Ih, acho que morreu tudo. Não, morreu tudo. Eu quero mais peixe. Cadê os peixes? 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 Se inscrever lá no Facebook também, quem é nosso, quem é meu inscrito. Se você não é inscrito, clica aí, vai, vai. Já falei uma vez, vou falar mais uma, vai, por favor. Que ajuda muito, né? Quem puder deixar seu gostei, seu comentário aí, sempre que possível é legal. E é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo.